Música Mais uma mensagem para o teu coração de louvor Tudo que é lindo, tudo que é puro, toda a natureza, tudo que é perfeito É a criação de Deus, foi feito pelas mãos de Deus E o amor é a dádiva maior que possa existir O amor, porque foi pelo amor de Deus que nós fomos alcançados Fomos transformados através de Cristo Com sua morte na cruz do Calvário E esse amor tem nos alcançado e que ele possa te alcançar também E é de Deus, todo gesto singelo, tudo que é bom Toda ação, tudo aquilo que é para abençoar alguém Para edificar, para fazer alguém sorrir Tudo isso provém de Deus, que você possa ser instrumento de Deus A transmitir coisa boa Porque nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra Deus te abençoe, em nome de Jesus É de Deus a essência da vida É de Deus a excelência do amor É de Deus todo gesto singelo É de Deus o perfume da flor E tudo quanto é belo e perfeito É de Deus porque Deus é amor É de Deus porque Deus é amor E esse amor Sublime amor Que transformou O meu viver Me fez feliz Me fez viver E esse amor de Deus Quer mudar Eu viver Eu viver Eu viver Eu viver As mais belas canções e poesias Os mais belos poemas de amor O poder que sustenta o universo O visível e invisível também E no início quando tudo criava Preservava pra mim todo o bem E esse amor, sublime amor Que transformou o meu viver Me fez feliz Me fez viver E esse amor de Deus Me fez feliz Me fez viver E esse amor de Deus Quer mudar Teu viver E esse amor de Deus Obrigado.